Oh, ajuda a mamãe! Oh, a mamãe vai botar o nose! Tá dura! Não ataca o nose! Isso tá parecendo uma esfinge! Vai ajudar a mamãe? Não! Por quê? Porque eu tô hungry! Tô hungry! De novo! Aí, aí, aí! Fura a sua barriga! Tá limpando o papai! Tu tá limpando o papai? Vem ajudar a mamãe! Ajuda a mamãe! Olha o que ela fez! Cadê o outro braço? Cadê o braço? Hein? Cadê o Thiago? Aqui! O que? Ah! Thiago! Você não tá cansado, não? 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 Não?